O homem não pode esquecer as suas origens. Todas as minhas vitórias, todas as minhas conquistas foram através da bondade e da bênção de Deus e do povo da minha cidade e do meu estado. Disso eu não esqueço. Eu espero que ele continue trabalhando, continue asfaltando, continue fazendo mais UBS, mais escola e creche. Eu estou aqui essa noite para apoiar o nosso prefeito Davi Almeida, porque ele está fazendo um excelente trabalho na nossa cidade. Então, para ele continuar esse trabalho, a gente precisa apoiar e lutar para que ele continue nos próximos anos. Esses quatro anos de gestão, ele fez um trabalho excelente, deixou a cidade maravilhosa, as feiras todas reformadas, os pontos turísticos da cidade. Com isso, eu estou aqui hoje para apoiar ele e tenho certeza que nos próximos anos ele vai continuar esse excelente, maravilhoso trabalho. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus nos abençoe a todos, porque aqui, nessa, nesse palanque, nessa composição, é igual na Prefeitura de Manaus. O nosso trabalho não para.